Onde está o ouro? Pegue o mapa da mina e encontre seu tesouro. Edilene, como surgiu a ideia desse enredo? De quem que veio? A gente estava conversando anteriormente, mas agora registrando aqui. Olha, essa ideia é do João Vitor Araújo, que é o nosso carnavalesco. Quando ele apresentou o ouro, foi a paixão de todo o presidente e de toda a diretoria. Então, esse ouro, o título já diz, cada um busca alguma coisa. O meu tesouro é diferente do seu. Então, dentro desse desfile, atravessando o seu nome um pouco, cada componente da São Torquato vai buscar o seu tesouro. E dentro dessa história, o que cabe? Cabe muita coisa. Muita coisa. Cabe a superação do ouro olímpico. Cabe o disco de ouro. Cabe o ouro do Oscar. Cabe o minério, o garimpo mesmo. Cabe o barroco, que nós temos em Minas Gerais, aquelas igrejas maravilhosas, que mostram o registro de quantas riquezas nós tivemos no nosso solo de Minas. E ainda temos alguma coisa. E, viajando dentro desse enredo, dentro desse ouro, o que nós vamos encontrar? O nosso real tesouro. Qual é o tesouro do sambista? O samba, a sua gremiação. Entendeu? A alegria. Pelo menos o meu tesouro de sambista. O meu trabalho. A minha busca é essa. O título do enredo é seu, né? É meu. O título é meu. Como que foi definir esse título? O que você pensou para resumir um enredo inteiro? Foi justamente disso que eu te falei. Porque o meu tesouro é diferente do seu, como a sua busca é diferente da de outra pessoa. Certo? Mas, todo o sambista, quando chega no sambão do povo, ele busca o qual tesouro? O campeonato. Levar o título, o tesouro, para a sua agremiação. Então, dentro dessa situação, dentro dessa busca, onde está o ouro, pegue o mapa da mina e encontre o seu tesouro. É um convite a todos fazerem essa verdadeira caçada pelo seu nome todo. E a São Torquasco está fazendo uma bela caçada. Voltou em 2005 como convidada, em 2012 já foi quarto lugar. Esse tesouro não está tão longe, né? Graças a Deus. E é isso aí. O ouro também vem da superação. Então, é isso que a gente vem fazendo. A gente vem tentando e buscando nos superarmos a cada ano. Sabe? Então, é assim que o ouro aparece para a gente. E cabe religiosidade também nesse enredo, né? E cabe porque o barroco, né? Lá, Minas Gerais, aquelas igrejas maravilhosas, tem um registro de quantas riquezas saíram do solo de Minas, né? Alguma coisa ficou naqueles altares maravilhosos, né? O resto, você já sabe para onde foi. Foi para Portugal. Mas o registro de que o ouro era da nossa terra, do nosso Brasil, está ali. No barroco, na igreja, naquela beleza toda. Aí, o samba acaba que entrega algumas coisas também. Tem o Oxum também, né? Ai, nossa. É muito lindo. É um momento muito especial, né? Porque a gente está cuidando muito dessa parte como toda, toda a escola. Mas do ouro de Oxum, entendeu? Do banho de Oxum, ela é exaltada no samba enredo, tá? E durante o de si, é surpresa. É um certo garimpo, né? Porque chegar na avenida, tem que ter um samba que colhe. E esse ano, não eram muitos, muitos sambas, né? Nós tivemos... Eu não estou cometendo engano, acho que seis, né? E o samba do Belém, né? Do Renilso, do Gustavo, né? Eles são os nossos campeões desse ano também, de 2012. Foi um samba que conseguiu conquistar toda a comunidade vermelho e branco de São Torquato, entendeu? E no final mesmo, no final da escolha, a maioria das pessoas já sabia cantar, né? Então, nós estamos muito satisfeitos também com o samba enredo, né? Porque eu, como sambista, eu acho que o samba enredo, um enredo forte, um samba enredo, ajuda muito nessa busca do tesouro. Quando você vem num crescimento que é a São Torquato, 2011, 2012, nós estamos crescendo, estamos levando o carnaval e estamos subindo. Esse ano nós ficamos em quarto lugar. Então, a responsabilidade para 2013 é muito maior. Porque se você está galgando lugares, né, colocações, classificações melhores, você não quer retroceder. Não é isso? Então, a responsabilidade é muito maior, mas o cuidado e o trabalho também é muito maior, a dedicação também, graças a Deus. Não só minha, como um todo. Ok.